Consegue nomear imediatamente a maior cobra do mundo? Vou te dar uma dica. Tem o nome de um filme de terror muito famoso. Você adivinhou? Acertou! É a Anaconda. Se emparelhá-la com o maior crocodilo, Cassius, pesando quase uma tonelada, você pode escrever um roteiro para o novo filme de terror. Mas esses gigantes são apenas bebês comparados com aqueles que viveram na Terra por muito tempo. Como, por exemplo, Coronossauros e Titanoboa. Uma vez, esses dois predadores foram uma ameaça para toda a vida, tanto em Terra quanto na água. Mas o que aconteceria se eles ainda vivessem hoje? A humanidade poderia sobreviver ou seria o nosso fim? Agora, eu vou falar sobre os antigos monstros que aterrorizaram tudo em seu caminho. Você aprenderá quando e onde esses monstros viveram. E então, vamos trazê-los para o presente. Você vai ver se esses gigantes vão dominar o nosso mundo e se as pessoas seriam capazes de os enfrentar. Algo me diz que hoje o bicho vai pegar. Antes de ligar a máquina do tempo, vamos conhecer melhor nossos personagens. Começaremos com a Titanoboa. Esta cobra antiga viveu cerca de 58 milhões de anos atrás. E, de acordo com os cientistas, por pelo menos 10 milhões de anos, foi o maior predador do planeta. Seu comprimento atingiu 13 metros e seu peso excedeu uma tonelada. Você pode imaginar este gigante? Aqui está uma ilustração para você. Se você colocar duas girafas no chão, então a Titanoboa ainda será mais longa. Ou você pode apenas olhar para essas duas vértebras. O modelo à esquerda pertence à anaconda e, à direita, Titanoboa. Acontece que a maior cobra que vive hoje é metade do tamanho do réptil antigo. Na largura, a mega cobra pode atingir um metro. Poderia facilmente engolir um hipopótamo jovem. Ah, verdade. Nos tempos antigos, não havia hipopótamos. Titanoboa preferia comer peixes e este monstro poderia ser encontrado em pântanos e rios escuros. Além dos peixes, poderia se banquetear com crocodilos. Era um assassino sofisticado. O monstro gigante atacou sua vítima e estrangulou-a com seu forte abraço. Então, a cobra engoliu-a inteira e digeriu-a por muito tempo. A vítima sofreu uma força de compressão comparável a uma vez e meia o peso da ponte do Brooklyn. Então, em números, são 28 quilos por centímetro quadrado. Embora o coronossauro fosse menor em tamanho, também era um predador muito sanguinário. Sua boca aberta, cheia de muitos dentes pequenos, fala por si só. E o tamanho do predador é comparável às dimensões de uma orca, também chamada de baleia assassina. Para ser mais preciso, o coronossauro atingiu um comprimento de mais de 10 metros e seu peso poderia chegar a 12 toneladas. Sua aparência era remotamente semelhante à de um crocodilo moderno. Só que numa versão muito ampliada. E até a força da mordida deles é uma comparação próxima. Era também um nadador habilidoso que provavelmente atacou sua presa das profundezas. Coronossauro tinha uma caixa torácica muito poderosa, quatro nadadeiras e uma cauda pequena. Literalmente roeu a vítima sem deixar nenhuma chance de sobrevivência. O coronossauro não poderia ter encontrado a Titanoboa. Eles viveram em períodos diferentes. E talvez preferissem um habitat diferente. Coronossauro poderia viver nos mares mais frios do sul. Mas a Titanoboa adorava um clima quente. Mas isso não impediu os dois predadores de incutir medo e terror em todas as criaturas vivas da área. Agora, vamos imaginar que esses dois monstros não morreram e que eles ainda coexistem pacificamente conosco. Seria mesmo o Pacífico? Esta é uma grande pergunta. Se Titanoboa sobrevivesse até hoje, poderia muito bem ser encontrada nos trópicos equatoriais. Por exemplo, a Titanoboa adoraria o clima quente da Colômbia ou países vizinhos como Venezuela, Brasil, Equador, Peru ou Panamá. Obviamente, as pessoas teriam que proteger suas casas com mais cuidado da intrusão da Titanoboa. No entanto, é improvável que a cobra pudesse rasejar despercebida em uma casa. Não teria problemas em derrubar uma janela ou mesmo quebrar uma porta. Felizmente, esse comportamento ainda é incomum para as cobras. Mas mesmo assim, para se protegerem dos intrusos, as pessoas teriam que cercar suas casas com cercas de alta atenção. E manter uma grande arma de choque debaixo do travesseiro. Só por precaução. Em megacidades ruidosas, uma cobra enorme não teria uma única chance de sobrevivência. Só se a cobra não acabasse acidentalmente em algum lugar sob o aquecimento principal. Um conforto que um réptil pode apreciar. Mas comida na forma de ratos dificilmente se adequaria a isso. A propósito, provavelmente ela não estaria interessada nas pessoas como fonte de alimento. Nos filmes de terror, a anaconda muitas vezes devora as pessoas. No entanto, na realidade, raramente ataca uma pessoa. Pode-se supor que ser um ancestral distante também seria indiferente a nós. Mas para as pessoas, a titanoboa poderia ser um troféu interessante. Qualquer zoológico do mundo sonharia em ter uma espécime tão valioso. E sua pele seria uma verdadeira caçada. Pessoas que pegam essas cobras enormes se tornariam verdadeiros heróis nacionais. Quanto à dieta supercobra, no nosso mundo, ela encontraria algo para comer. Jacarés, tartarugas, golfinhos de rio se adequariam a gigante em todos os aspectos. Animais em terra também teriam dificuldades. Tatos gigantes, peixes-boi, antas, pumas, onças, jacarés e lontras brasileiras estariam em perigo. Claro, os adultos seriam muito grandes. Então, filhotes e animais jovens são o que precisam. Titanoboa não se importaria de comer peixe, já que é uma dieta mais familiar. Como resultado, a cadeia alimentar seria quebrada. Alguns animais provavelmente migrariam para áreas mais seguras. Mas a fauna das florestas amazônicas seria muito empobrecida. Embora insetos e fungos começassem a florescer e evoluir. Muito em breve, não haveria vestígios da vegetação otrora exuberante. Coronasauros também dificilmente teria gostado da vida na nossa condição. Antigamente, até as tartarugas eram do tamanho de uma mesa de cozinha. Coma apenas uma e se sinta cheio o dia todo. Mas tal monstro precisaria de uma dúzia de tartarugas modernas. E então, eu ainda duvido que seria o suficiente. Além das tartarugas, o antigo monstro se alimentou de plesiosáurea. Mas no nosso mundo, ele teria que procurar uma alternativa. Provavelmente, mudaria para grandes mamíferos marinhos. Não seria capaz de engolir uma baleia de uma só vez. Mas em partes, então com certeza ele poderia comê-la completamente. Um corpo tão grande precisaria de toneladas de comida. Como um moedor de carne gigante, ele varreria tudo em seu caminho. As pessoas sofreriam muito devido à escassez de peixes nos mares e oceanos. Pescar em si seria muito arriscado devido à existência de um perigo subaquático. Navios teriam que ser construídos para serem muito mais sólidos. E no caso da extinção das baleias, começaria uma catástrofe climática. Não haveria nada para extrair milhares de toneladas de carbono do ar. Nas profundezas subaquáticas, haveria uma batalha diária pela vida. Dado o tamanho do monstro e sua disposição feroz, só poderia haver um vencedor. Teríamos que esquecer completamente o turismo e o tráfego marítimo no habitat do monstro. Este lugar estaria marcado em todos os mapas em vermelho. E qualquer um que se atrevesse a ir lá, praticamente escreveria sua própria sentença de morte. Se a Titanoboa tinha a pele mais valiosa, então um Coronasaurus teria seus dentes. Pequenos e afiados, como uma serra, poderiam custar mais do que os chifres de um rinoceronte. Hoje, são um dos materiais mais caros do mundo. O preço deles é de cerca de 65 mil dólares por quilo, mais caro que o ouro. A propósito, sabia que há perigo de retornar animais extintos à Terra? Não estou brincando agora. Os cientistas não descartam a possibilidade. Primeiro, estou falando de Titanoboa. Há especulações de que ela viveu a uma temperatura de 32 graus Celsius. E, dada a taxa de crescimento do aquecimento global, essas temperaturas médias podem se tornar realidade. Fico feliz que levará milhões de anos. Gostaria de ver monstros antigos com seus próprios olhos? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhe com seus amigos. E eu já estou preparando uma nova edição emocionante para você. E eu já estou preparando uma nova edição emocionante para você.